Você que trabalha com venda, não precisa ser importação, qualquer tipo de venda Fala pra mim, cara, vamos nos ajudar aqui psicologicamente Fala pra mim como é que tá sendo esse começo de março pra vocês, cara Como é que estão as suas vendas, se estão boas, se estão ruins Se é só pra mim que tá ruim, já ouvi comentários aí do pessoal falando que Eu só mostro quando eu vendo bem e tal, pois esse mês tá sendo muito, muito difícil Me ajuda aí, fala aí, deixa aí nos comentários aí Como é que tá sendo esse começo de mês, se você tá vendendo bem Se o faturamento tá sendo bom ou não Ah é, mano, é minha caixa organizadora, eu tô aí já Ó, hoje é dia, dia hoje, dia 8 Eu tô há 4 dias sem vender nenhum produto Com exceção de hoje, lógico, né, hoje eu vou fazer a entrega Hoje eu vendi um smartwatch T7 Esse cara aqui, ó É um relógio que tem memória interna, já falei dele aqui no canal Mas ele é um relógio que tem memória interna, faz e recebe ligações Modos esportivos, batimento, pressão, oxigênio Tem tudo que outros relógios têm Ponto diferencial que ele tem memória interna e conecta com fones bluetooth, beleza? Então eu vendi um T7 por 350 e um MW One Que é esse relógio aqui, é um lançamento Só que ele na cor dourado, vendi ele por 280 reais, beleza? Então, como passou no cartão, teve um desconto ali, né, da maquininha Eu faço um parcelamento sem juros Saiu pra mim por 600 reais essa venda aqui, beleza? Ó, o link desses produtos estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Como sempre, parei aqui num posto de gasolina pra falar com vocês Ó, o T7, cara, eu vendi a 350 e eu pago nele menos de 150 reais O MW One também, sai mais ou menos os mesmos preços Só que o lucro em cima do T7 é muito melhor Porque ele tem memória interna Então é um relógio que ele tem um diferencial Que outros modelos do mesmo preço não tem Que é poder conectar com fones bluetooth e ouvir música nele Sem ter que estar com o celular junto, entendeu? Aprei várias, várias unidades desse relógio E, tipo, sempre eu tento vender dele Porque o lucro é maior E, tipo, eu tenho mais estoque, né? Tem outros que eu tenho menos estoque, o lucro é menor Então, sempre eu tento tender a venda Pra o T7 sair primeiro, beleza? E o que eu ia falar com vocês, cara? Mês de março, mais difícil Eu acho que o mês mais difícil Desde quando eu comecei a importar Até porque eu já passei outras Teve outras épocas já Deu ficar, tipo, cinco dias Quase uma semana sem vender nada, né? Uma época muito ruim Só que foi uma época que eu não tinha Primeiro, eu não tinha tantas contas E outra que tinha uma grana guardada, né? Eu tinha uma reserva E agora, cara, tá sendo o momento que tá, assim, ó O nosso estilo de vida, digamos assim, né? O nosso custo, né? De vida Aluguel, tudo Aumentou muito Tipo, se tem um mês que tá mais fraco Já dificulta bastante Então, velho Cara, se eu pudesse dar uma dica Pra você que começa a importar, né? Tem várias pessoas que eu acredito Que assistem os vídeos aqui Que tem interesse em saber Se vale a pena importar pra revender Ter isso como um negócio principal, né? Tem gente que trabalha Trabalha em alguma empresa E faz, vende, assim, eventualmente, né? Pra fazer um extra Mas tem gente que tem curiosidade de saber Como é trabalhar somente com importação, né? Você ganha a sua vida com isso Primeiro, o ponto que eu acho mais difícil É você manter o seu O mesmo nível De vida que você tinha Por exemplo A gente vivia com 3.500 reais por mês E eu e a minha esposa, tá? Eu ganhava, tipo, uns 2.000 A minha esposa ganhava uns 1.500, 1.600 Às vezes eu nem tirava 2.000 E ela também, às vezes, dependendo do mês Mais fraco Ela trabalhava com venda, né? Em loja, às vezes mais fraco, seria um pouco menos E dependendo das horas extras que eu não fazia Também vinha menos de 2.000 Então a gente vivia, assim, 3.500 pra menos, né? Era o que a gente passava o mês Pagava todas as contas O mercado e etc E quando eu comecei a importar, cara Tipo assim, rapidamente Eu passei a ganhar, tipo, o dobro disso, né? Começou a entrar muito mais dinheiro Só que, eventualmente, você começa a gastar muito mais É um pouco inevitável Se você não tem uma preparação, assim Psicológica e etc Porque, cara, se você vive no perrengue Igual a gente vivia Tipo, de estar contando moedinha no final do mês E depois você tem dinheiro Pra fazer basicamente o que você quer Não estou falando de você Ah, eu vou lá comprar um carro que eu quero Não é isso É difícil de lidar Porque a gente aumentou os nossos gastos Consideravelmente Tipo, agora Qualquer mês que tem um prejú Tipo assim Esse mês eu fiz, cara Até agora Hoje é dia 8 Eu acho que eu devo ter vendido uns 2.000 só, cara Cara, 2.000 Pra mim Tipo, até o dia 8 Eu sei que tem gente que revende Tipo, faz 2.000 normal, né Tipo, em 10 dias vende 2.000 E é normal Só que, cara Pra mim é muito, muito pouco Diante das contas que eu tenho pra pagar Então, tá sendo um mês bem difícil Queria muito saber como é que tá sendo o mês de vocês Pessoa que Vocês que também vendem, né, cara Que importam Ou que trabalham com outro tipo de produto Mas que também trabalham com venda Porque eu sei que esses primeiros meses São mais difíceis mesmo Só que pra mim Esse mês Tá sendo bem complicado Por conta disso Porque eu não A gente não conseguiu se preparar Pra, tipo assim Melhorar a dívida Sem Sem aumentar tanto Os nossos gastos, né, cara Se eu puder dar uma dica pra você Que tá querendo começar Cara, quando você começar a importar Você começar a ganhar dinheiro Pra melhorar o seu Seu faturamento, né E tal Cara, tenta manter a sua vida Do jeito que ela tá Tá bom Não tente mudar nada Por enquanto Mesmo que seja Ah não, Rafa Mas eu queria tanto Comprar isso e aquilo A gente também queria A gente comprou Só que Se torna um negócio difícil As contas vão aumentar Você tem muito mais cartão Você tem muito mais conto pra pagar Então Fica complicado Cara Hoje é dia 8 De março Fiz só essa venda hoje Que já deu 600 reais Muito bom Não sei se vai sair mais Alguma coisa hoje Talvez se sair eu mostro pra vocês Mas esse vídeo aqui Era mais Pra comentar com vocês Que A importação É muito bom Mas tem algumas coisas A se tomar curdade Cara Pra você Não Não cair em tentação Em gastar demais E achar Que esse dinheiro Vai tá todo mês Caindo muito bem, né Igual tem alguns meses Que são muito bons Mas tem meses que é É fraco E se você Não tiver um controle Você pode realmente Se complicar Beleza? Então É um vídeo só Pra deixar um alerta aí Que tipo Se tá ruim pra mim Eu acho que pode ser Que pra outros comerciantes Estejam também Ou talvez não Talvez pra você Esteja muito bem Eu espero que sim Espero que pra outras pessoas Estejam bem Quando as coisas estão girando Estão bem Pra outras pessoas Acabam refletindo pra gente Então eu espero que As coisas melhorem Pra todo mundo E eventualmente Melhorem pra mim também Mas esse mês Tá sendo bem difícil E eu queria saber A opinião de vocês Como é que tá sendo Esse mês pra vocês Mas enfim O vídeo de hoje foi esse Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau